Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo que fala Isaías do canal Desenhista de Retrato em São Paulo. Tá tudo bem com vocês? Então tá jóia. Tudo molhadinho, acabei de tomar um banho, tá fresquinho. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curte, curte assim, não curte assim não. Se curtir assim, fala o motivo, tá? É covardia. Tem que falar por que você deu curtida ao contrário, beleza? Curte certo. E hoje eu vou te ensinar, sem enrolação, como você pintar, desenhar o cabelo. Lembrando que esse curso é o curso mais fácil da internet. Pode rodar essa internet toda, cara. Fácil, 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 igual aqui. Você não vai achar não, beleza? Então vamos para o vídeo. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você assistiu a primeira aula? Claro que eu assisti. Você assistiu a segunda aula? Eu assisti. Você tirou a Xerix da primeira? A Xerix, o link eu deixei na descrição. O link da imagem. Para fazer o esboço, tudo bonitinho? Não, não, não. Não, não, não tirei não. E eu apanhei mesmo, hein? Então o que você está fazendo aqui, meu amigo? O que você está fazendo nesse vídeo? Você que é inscrito no canal, não é você que está chegando agora, não. Então você que já é inscrito. O que você está fazendo aqui nesse vídeo? Eu quero que você me explique o motivo. Fale comigo o motivo que você ainda não começou na descrição desse vídeo. Cara, eu estou fazendo aqui, eu quero que você aprenda. Não estou de brincadeira aqui. Eu não estou de brincadeira nesse canal. Você já sabe, vocês já estão percebendo aí. Você já jogou minha calma pra cá, já sabe disso. Tá? Vou mandar mais uma aí lá na sua casa. Vou mandar. Porque eu quero, eu quero que você me manda o seu resultado. Beleza? No grupo. Lembrando do grupo. O grupo que você que não está participando do grupo. Olha só. Esse grupo eu deixei disponível para os futuros alunos do curso que eu vou, tá? Que eu estou em construção. Beleza? Curso online. Curso mais fácil da internet. Beleza? Mas acontece que a galera não está entrando no grupo. Todo mundo está, entra um hoje, entra um outro amanhã. Olha só, eu estou priorizando o desconto pra vocês. Aqui do canal, entendeu? O curso vai ser 87. Eu estou disponibilizando a 47 reais. O curso vai ser quando eu lançar ainda. Beleza? O grupo é as pessoas que estão aguardando esse curso. Mas se vocês não entrarem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divulgação aqui no Facebook. Cara, aí eu consigo encher esse grupo. Em dois dias eu consigo encher esse grupo. Vou pagar o anúncio aqui. Já era. A vaga já enche. Pronto. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero dar prioridade a vocês aí que me acompanham. Aqui no canal. Porque a gente está nessa história aí. Tem mais de ano. E seria uma covardia se eu... Se eu... Dar essa vaga pra outras pessoas. Então eu estou priorizando pra vocês. Tá bom? Pense nisso. O link está na descrição. Esse grupo porque o meu celular vai ficar muito cheio de imagem de conversão de notificação. Eu odeio isso. Eu não gosto. Vai na notificação do seu WhatsApp. Bota lá. Silenciar a notificação. Vai lá na opção de imagens. Tá? E você desmarca lá. Pra não fazer o download. Só quando você quiser. Você clica na imagem. Então vamos pro nosso vídeo. Essa aqui é a nossa videoaula. Quem acompanha meu canal aí. Há mais de anos sabe que eu não gosto de trabalhar com muito lápis. O máximo dois. Tem um mito aí na internet. Isso aí é... Cada vez que a gente tem uma visão. Tem gente que acha que pra fazer um desenho desse aqui. É preciso fazer exatamente a cor que está aqui. Ah, porque é preto e branco. Então precisa fazer exatamente dessa cor. Não. Porque aqui é uma xerox. A cor é preto e branco. Na verdade. Mas é a cor da xerox. De um computador. E tal. E saiu essa tonalidade. Mas não significa que essa cor preto e branco. Só existe preto e branco dessa cor aqui. Não. Se você colocar no lápis. Você pode mudar a tonalidade. Desde que você faça o desenho realismo. Desde que você obedeça sombras, luz. Essa é a minha visão. Se você pensa no contrário. Não tem problema, tá? Eu vou entender também. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Vou fazer esse encontro. Lá no curso eu vou tentar facilitar mais pra você. Lá eu quero fazer lá, né? Já vou adiantar aqui muita coisa. Por exemplo. Essa sombra escura. Você vê que tem uma faixa aqui, ó. Até chegar no risco aqui, né? Tem uma... Um branco. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai começar daqui, ó. Né? Marquei aqui. Vamos começar daqui. E aqui, ó. Esse escuro. Ele vai até aqui, ó. Beleza? Então a gente vai trabalhar o escuro nesse meio com o lápis 6B. Tá? E depois a gente trabalha aqui com a outra gramatura. Beleza? Mas tem um detalhe aqui muito importante. Que a gente vai fazer. Pra gente conseguir fazer essa sombra. A gente vai começar do meio dela. Em vez de nós começar aqui no começo. A gente começa aqui no meio. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai riscar daqui pra cá. Até o final que a gente quer, né? Assim, ó. E depois daqui pra cá. Assim, ó. Tá? E com um detalhe muito importante que é... Vou mostrar aqui pra você, ó. Riscando forte. Tá? Eu vou mostrar mais próximo pra você entender. Apertando no começo. E folgando no final. Você vê que a ponta tá grossa. Aqui o começo tá grosso. E aqui a ponta vai afinando. Tá vendo? Que é essa aqui que dá o efeito de sombra. Pra gente mesclar aí o efeito de encontro. No degradê aí das tonalidades. Beleza? Né? A menos que você não entendeu o que é a explicação. Você vai entender na hora que eu vou fazer aqui. Então tá beleza. É aqui do começo. Do meio, né? Pro final. É... Fazendo esse formato meio oval, né? Ó. Percebe? 6B eu tô usando. Agora eu vou no meio de novo pra cá. Cara, isso aqui... Mais fácil que isso, não tem como. Olha só. Muito simples. Percebe? Pronto. É... Aí eu vou, cara. Eu dou ela daqui pra cá. No começo forçando. E no final folga. Mesma forma. Olha só. Pronto. Pronto. Aqui em cima do recipiente macio. É... Que isso faz com que o lápis espalha mais, tá? Beleza. Agora vamos continuar aqui, ó. Que é essa parte aqui, ó. Esse escurinho aqui. A gente vai fazer ele aqui. Pronto. 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 Começando sempre do começo, do escuro, pra ponta. Mesma forma aqui. Essas partes aqui. A gente vai usar esse escuro até aqui, né? Então, no caso, a gente vai marcar aqui mais ou menos. Vai ser mais ou menos até aqui, ó. Né? Esse escuro vai também até aqui. Deixa aqui pra gente ter uma ideia. Beleza. A gente não vai riscar com a mão pesada até lá, não. A gente vai tentar. Isso tudo eu vou fazer um exercício. Eu vou dar um exercício pra vocês. Antes da gente vir aqui pra... Pra gente vir aqui pra... Pro desenho. A gente vai fazer um exercício antes, tá? A gente vai fazer um desenho de um cabelo. Antes. Lá dentro do curso. Porque eu tô observando aí. Né? Aonde eu tô vendo aí a carência. Porque o curso ele vai ficar... Ele vai ser baseado. Em cima do resultado de vocês. Por isso que eu quero que vocês acompanhem esse vídeo. Que vocês façam. Esse... É... É por isso que eu quero que vocês façam. E aí, cachorro. O cachorro não vai deixar falar? Por isso que... Por isso que eu quero que vocês fazem esse... Esse desenho aqui. Entendeu? Porque em cima do resultado que você estiver nesse desenho. Eu vou saber aonde está a carência. Né? Aonde está aí. O problema aí. Que dificulta vocês aprender. Tá bom? Tá bom? E aí, tchau. Eu vou colocar ela na mão aqui. Pra ver se... Fica melhor pra você ver. Ó. Tô pegando do meio. Do meio pra lá. Do meio pra cá. Pra ficar esse finalzinho mais fino. Quando você for pro final, se levanta a mão pra não ficar... As pontinhas... Tipo, pra não tremer nas pontas. Entendeu? Aqui, ó. Tá mais escuro aqui, ó. Você pode... Depois a gente vai passar aqui o... O pincel. Aí essas partes vão ficar mais escuras. Ó. Sistema. Começa... Observa aqui a gente tá as partes mais claras. Você vai fazer... Do meio aqui... Pro claro. Do meio... Pro claro. Do meio... Pro claro. Tá? Ó. Sempre levantando. Você percebeu que ficou muito escuro no meio que você apertou? Você tenta igualar as cores. Dá uma espalhadinha assim, ó. Ó. Olhando a referência. Tchau. Você vê que no final eu estou levantando a mão, não estou deixando a mão pesada até lá em cima, de uma forma aqui, pode passar um pouquinho, você vai ver que alguns passam, alguns dão uma passada. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto